Olá meus amores, vamos aprender a fazer hoje um shampoo potentíssimo de óleo de rícino Bora pro vídeo, chama a vinheta Olá meus amores, aqui eu vou falar um pouco de todos os ingredientes, tá? Aqui eu tenho um shampoo transparente neutro e eu tenho alecrim, cravo, óleo de rícino e alho e a folha de goiabeira, tá? Vou tirar um pouco aqui pra gente ter espaço pra colocar os nossos ingredientes e vamos falar um pouquinho de todos eles Vamos começar a falar do cravo Bom, o cravo da índia aqui, ele vai atuar no fortalecimento dos fios, estimulando a produção de colágeno e queratina Além de deixar as madeixas mais resistentes e protegidas contra as agressões externas, tá bom meus amores? E aí vocês vão colocando aos pouquinhos e agora sobre o alecrim Bom, sobre ele a gente já sabe, né? Estimula o crescimento capilar, melhora a circulação do couro cabeludo, combate a caspa, a oleosidade, fortalece os fios, previne a queda e melhora a textura e o brilho, tá bom meus amores? Aí vamos colocar tudo aqui, tá caindo tudo aqui, mas aí a gente junta e coloca tudo de novo, tá? A folha da goiaba Bom, as folhas da goiaba tem como propriedade antioxidante que protegem o cabelo contra danos Eles previnem infecções bacterianas e fúngicas no couro cabeludo Essas folhas removem sujeiras, impurezas adicionais e excesso de oleosidade do couro cabeludo E evita também caspa, meus amores, tá? Essa daqui eu vou picar todinha e vou colocar aqui aos pedacinhos, tá? Eu não vou colocar ela inteira, tá bom meus amores? E higienize também antes de colocar aqui, tá? Tem que lavar bem lavadinha Bom, o alho O alho ele possui efeito anti-inflamatório O que é excelente, pois muitas pessoas desenvolvem queda de cabelo, né meus amores? Agora, o rícino eu vou colocar uma colher de sopa, tá bom? Não precisa mais que isso O óleo de rícino ele é rico em ômega 6 e 9 Nutriente que ajudam a nutrir profundamente os cabelos Além de formar uma película ao redor dos fios, olha isso Assim impedindo que eles percam água com tanta facilidade Por isso é usado para deixar o cabelo saudável e com brilho por mais tempo Tá vendo, meus amores? Aí eu vou colocar o restante do shampoo que eu tirei Para completar, né? Vou fechar Quem quiser pode colocar uma redinha na tampinha, né? Para não sair os ingredientes Eu acho que não precisa Mas quem quiser colocar, pode colocar, tá bom? E aí a gente vai mexer muito Muito, mas muito mesmo Que é para envolver todos os ingredientes no shampoo Gente, esse shampoo que eu comprei ele é neutro Porque o que a gente quer É que os ingredientes que estão sendo colocados aqui Façam efeito Então não o shampoo em si, tá bom? Então não precisa ser shampoo caro Porque o shampoo, ele só vai lavar e fazer espuma O que vai agir no nosso couro e nos fios São os ingredientes colocados aqui, tá bom? Então não importa o valor do shampoo Compre o shampoo da sua preferência Desde que ele seja transparente, tá bom? E aí você coloca tudo, mexe tudo Tá vendo que eu tô precisando de uma ajuda de uma colher Porque esse shampoo que eu comprei Ele é bem grosso Não tá querendo nem descer os ingredientes Mas aí você pode mexer com uma colher Não tem problema, tá? Fecha ele bonitinho E deixa esse shampoo guardado por 24 horas Meus amores, depois de 24 horas Ele está ótimo para ser usado, tá bom? De duas a três vezes por semana Para lavar o cabelo Não precisa ser todos os dias, tá bom? E aí depois vocês venham aqui no comentário Me falar como ficou o cabelo de vocês, tá bom? Guarda ele em local ideal dentro do seu banheiro, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixe seu like, curta e comenta Um beijo, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau